Olá pessoal, a dica aplicada de hoje é sobre assessoriamento remoto. Você já imaginou poder monitorar sua lavoura de forma precisa e eficiente, mesmo estando a quilômetro de distância? Com assessoriamento remoto isso é possível. O assessoriamento remoto utiliza tecnologias como drones e satélites para captar imagens e dados importantes da sua lavoura, dados climáticos, dados de plantação, falhas de plantio, desenvolvimento da cultura e até ataques de pragas. Dados esses que são importantes para otimizar o manejo e ajudar o produtor a maximizar a produtividade. Com esses dados é possível identificar problemas na lavoura, como estresse hídrico, estresse nutricional e até infestação de pragas e doenças antes mesmo que se tornem visíveis ao olho nu. Então esses dados auxiliam o produtor a tomar uma decisão mais rápida e assertiva, reduzindo assim perdas e minimizando os danos causados pelas pragas e doenças, aumentando assim a produtividade. O assessoriamento remoto é uma tecnologia que está revolucionando o modo que manejamos as nossas lavouras. Os consultores da Agrocessivo Nova utilizam a tecnologia para auxiliar o produtor a otimizar o manejo e consequentemente alcançar maiores produtividades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho